Ela vem na cavalgada, toda tatuada Tata Raja Tata Mexicana Tata Raja Tata Mexicana Toma 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 Tom No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tantua da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa menina e tu desce, desce com a ponta Desce com a tricexia, desce com a tricexia, desce com a tricexia, desce com a tricexia Ele que banca sua brisa menina e tu desce, desce com a ponta Eu toco o alpha nessa paça, só quero as patas raras que raman o joelho No peruco da caixa tabla, monta, monta, monta Senta na porta, le cérela Ele que banca sua brisa menino E tu dance com a ponta da ponta da ponta da ponta da ponta Toma... Ir lá guiaram com romance Curação bandido, nunca vai ter Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia na semana Puxa, puxa a trova, Paquetá Puxa a trova, Paquetá Jogadinha do Paquetá Paquetá, Paquetá Jogadinha do Paquetá Paquetá, Paquetá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perinha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perinha Mandando passinho pra lá e pra cá Dança, 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 dança Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Puxa, puxa a trova, Paquetá Puxa a trova, Paquetá Puxa, puxa, toma, paqueta Jogadinha do paqueta, paqueta, paqueta Jogadinha do paqueta, paqueta, paqueta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Tô indo na tua casa com beza sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma telefoniana só pra ficar leve Já separei uma grama que devo saber que tu me revela com força Eu peço na minha boca Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Tô indo na tua casa com beza sem roupa Quando eu te encontrar é sequência de love É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma telefoniana só pra ficar leve Já separei uma grama que devo saber que tu me revela com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tô da ponta de pó Eu faço com jiquinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Então vai Ela terminou comigo Falou segue sua vida Vitinho que eu não vou te incomodar Tu tem 18 é muito novinho Eu falei que não pode pá Não dá um pai Vem na melhor nós se trombar Não tem bar Desses por aí Eu vou tá solto sim E tromassagem nós tá quentinho Várias chuquinhas dançando e jogando bundão pra mim Bisque, Red Bull no copo Coração tá igual gelinho E o Paypal cuspindo dólar no bolso do DJ Então faz assim Vai jogar Tô com safadão Coração gelado e sem carinho Faz assim Vai jogar Tô com safadão Coração gelado e sem carinho Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Essa é a Taísa Maravilha Junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira Agora todas as meninas vai sincronizado Manda um quadradinho chamando Pedro Sampaio Chegou o momento meninas Essa é a Taísa Maravilha Junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira Agora todas as meninas vai sincronizado Manda um quadradinho chamando Pedro Sampaio Pedro Sampaio Vai! 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 Black Л O que é isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai, senta, relaxa com esse sorriso e convite Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Quero ver crescer o predão Tá sacando rostos aqui na costela Rapaz gostoso mesmo no seu pau Voltei, voltei Voltei Muito, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Transcrição e Legendas Pedro Negri